E aí, moleque, aqui é o Derek, cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui com Ghosts, isso mesmo, eu sei que muitos de vocês odeiam esse jogo, mas esse jogo, como vocês sabem, tem um lugarzinho no meu coração. No vídeo que eu gravei de Infinite Warfare, muita galera veio falar assim, não, mas o mais odiado é Ghosts, não sei o que, mas, mano, vocês estão de brincadeira, né, esse jogo aqui é muito melhor que Infinite Warfare, vamos combinar, vai. Quer dizer, eu acho, né, pra mim, pelo menos, é, só de não voar, esse jogo aqui, pra mim, é 10 mil vezes melhor que Infinite Warfare. Ó, entramos atrasados aqui nessa partida e provavelmente eu não vou ganhar, tá bom? Então, é, eu já estou me poupando aqui, apesar de, ó, eu confio no meu potencial, hein, cara, esse aqui, ó, filha da pu... Nesse jogo eu confio no meu potencial, mas eu tô com zero, o cara já tá com zero, eu não encontro ninguém perto, mano, todo mundo que eu vejo tá longe pra caralho e não acerta um tiro, minha mira é péssima, calma. Ô, mãe, puta que pariu, cara! E, cara, eu não sei se... Você tá de brincadeira que você tá camperando aí igual um filho da puta, velho. Mas, então, eu não sei se aí onde vocês moram tá frio, mas, cara, onde eu moro está frio para um caralho. A verdade é que eu sou muito friorento, tá ligado? Ai, cara, o cara aqui... Uh, matei, matei uma pessoa, gente, que isso? Eu não acredito que isso tá acontecendo. Aquilo era um cara? Era. Vai tomar. Vai tomar aí, ó, se fodeu. Vai, ó, virada aqui, hein, vamos vir... Nossa, minha mira, velho, que bagulho patético. Não, mas agora é sério, eu vou virar. Eu vou passar todo mundo. O cara já tá com nove... Ai, o cara era um cara? Caralho, aquilo era um cara, velho. Como que eu vi? Quer dizer, eu vi mais ou menos, né? Mas, então, cara, tá muito frio aqui e, assim, eu já fiz um vídeo falando sobre... Nossa, aí o recolho dessa arma, velho. Caralho. Eu já fiz um vídeo falando sobre calor e frio e essas coisas aqui no canal e eu cheguei à conclusão que eu não gosto de nenhum dos dois, tá ligado? Eu fico muito doente no frio e no calor, tá ligado? Você se sente... NÁ, tá ligado? Ah, não. Olha a arma que eu peguei, velho. É a justa arma que eu falei no último vídeo do Ghost também. Ai, ai, que arma... Olha isso, mano. Que arma, filha da puta, né, cara? Não existe. Obrigado. Puta que pariu, mano. A arma que eu mais odeio, acho que na história do COD, é essa porra. Toda vez eu tenho que passar raiva com ela. Cinco tiros pra matar o cara. Vocês viram... Olha o cara campeando aqui. E aí, cara, tudo bom? Ah, bem. Aí sim, agora pegar uma CBJ. Puta que... Uh! Nossa senhora, quase eu me fudi ali. O cara já tá no leste já, mano. Nossa! Que isso? O quê? Ah, ô, pegou esse tiro, hein, mano? Pegou, ia buscar o cara. Cara, se eu matasse, dava pra sonhar ali. Dava pra sonhar com a vitória. Ah, não. Não me acerta. Ah! Deu um hitmarker, filho da puta! Ah, mano. Olha só. Era pra gente ganhar. Eu ia fazer uma virada épica aqui. Que arrombado. Tinha que ser justo em mim, né, cara? Olha, deu um hitmarker. Pegou no meu pé! Então, mas voltando ao assunto do frio, cara, eu até tuitei um negócio sobre. Eu falei assim. Na verdade, eu pedi, né, pra quem descobriu o Brasil, cobrir de novo. Porque tá muito frio, cara. Ai, ai. Piadas engraçadas, né, cara? Esse é o meu forte. Piadas engraçadas. Qual foi a outra piada que eu falei no outro dia lá? Acho que foi no vídeo do B.O.3, né? Que eu falei que... Qual era o peixe que cai do prédio, né? Que é o... Tum! Entendeu? Porque ele tá caindo assim. Aí ele cai e faz tum. Ai, ai. E eu já falei um monte de coisa aqui já nesse vídeo, né? E nada... Ah, vai tomar no cu, velho! Caralho! Vai, filha de uma puta! Então, já falei um monte de coisa e eu não falei ainda sobre o que eu quero falar. E sabe o que é o que eu quero falar? Provavelmente tá no título, então vocês já sabem, né? Quero falar sobre MW4. Vocês viram que lançou uns rumores, né? Que vai ser MW4 mesmo. O mesmo cara que acertou umas informações sobre o B.O.4. Tá falando que, tá ligado? Ele tem certeza que é MW4, que ele tem informação e blá, blá, blá. E, mano, isso me deixa. Vocês não estão entendendo. Me deixa muito feliz. E como esse arrombado não morreu, cara? Quer ver que eu vou morrer pra ele? Se liga. Nossa, se eu morrer, você vai ficar putaço. Mas então, cara, MW4... Se for confirmado mesmo, eu vou... Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Porque, assim, o meu jogo favorito, provavelmente, de todos os tempos... É MW3. Porque MW3 foi o primeiro COD que eu comecei, né? A gente tem esse amor pelo primeiro COD e, provavelmente, você é a mesma coisa. Se você começou no BO2, você é mó BO2. Se você começou no BO1, você é mó BO1 e blá, blá, blá. Tipo, não é uma regra, mas, geralmente, o seu primeiro COD é o seu COD favorito. E, assim, eu sei que... Ah, não. De novo essa arma, não. Puta que pariu, mano. Olha lá. Car set. Que arma de filha da puta, né, cara? O cara que fez essa arma é o meu pior inimigo de todos os tempos, entendeu? Ele fez a pior coisa que ele podia ter feito, essa arma. E ele fez. Esse cara... Se Ghosts errou em alguma coisa, foi fazer essa arma. E olha o meu controle. Ele tá girando sozinho, mano. Eu vi que alguns de vocês perguntaram... Ô, Dereck, você reclamava do seu controle e tudo mais? Ele voltou a ser bom? Não, ele não voltou a ser bom. Ele funciona quando ele quer, entendeu? Então, é. Vocês vão ver muito eu gritando pelo meu controle ainda. Eu apertei. Eu apertei pra dar facada. O cara não deu a facada. Vai tomar no cu, cara. Olha o meu controle. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Olha isso. Só dá hitmark essa bosta, velho. Caralho. Pode matar? Por favor. Tipo, por favor. Ha! Para, velho. Para. Puta que... Puta que pariu. Beleza. Mano, o cara... Olha, muito obrigado. Eu tive que acertar o cu dele pra ele morrer. Nossa! Tomou um turnãozinho de sniper aí. Tomou no cu. E você aqui vai... Pode morrer? Obrigado. Vamos ganhar... Ai! Não! Não, não, não. Nem fudendo. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu não consigo. O meu controle tá girando sozinho. Eu tento acertar a Troy Knife e o cara mexe. Ah, olha lá. Vai tomar no cu. Filha de uma puta, velho. Ah, mano. Alguém me compra um controle novo. Olha essa merda aqui, ó. Não é isso? Parabéns. Aí quebrou já essa porra também. Vai tomar no cu todo mundo. As duas únicas coisas... Não, duas não. Três. Três coisas que eu preciso. Uma namorada. Um controle. E que o MW4 seja bom. Saiu uma notícia também que os caras que trabalharam no MW1 e no MW2 estão voltando pra Infinity Ward pra eles fazerem o MW4 e tomara que, né, eles acertem como acertaram no MW1 e no MW2. E parece que vai ser um jogo complexo também. Vai ter campanha dessa vez, né, porque no BL4 não vai ter. Vai ter multiplayer, zombies... Quer dizer, zombies eu não sei se foi confirmado, mas, né... Sei lá, quer dizer, nada foi confirmado. É só rumor. Mas como o cara acertou, tá todo mundo, né, dando meio certeza. E, sinceramente, eu acho que vai ser MW4 também. Mano, a Infinity Ward já cagou com ghosts. Tipo, eu gosto de ghosts, mas eu sei que não é todo mundo que gosta. Infinity Warfare, né, pelo amor de Deus, ninguém joga aquilo lá. Foi um dos jogos mais odiados da história, provavelmente, né. E, porra, eles têm uma franquia que é um puta sucesso, que é Modern Warfare. Não tem porque eles não... Tá ligado? É o tiro certo. Eles vão na certeza. E, né, tomara que eles não caguem também a franquia. Já tô preparado aqui pra ficar puto, né, porque esse controle... Cara, eu não sei. Tava tão bem antes, tá ligado? Ele tinha parado de ser horrível. Ah, e agora? Olha lá. Olha isso. Eu nasço assim já. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, velho. Eu tinha certeza que eu ia morrer. O cara de shot, eu não sei como... Ai. Olha essa conexão, velho. Pelo amor de Deus, na minha tela o cara não tinha nem saído do restaurante ali ainda. Oh, o cara camperando aqui. Oh, foi double kill! Caralho! Eu matei o cara aqui e o cara aqui. Meu Deus! Oh, louco, mano. E o paro só uma arma pra mim? Tinha que eu paro umas 500. Que isso? Tá jogadaço. O cara é um monstro, né? É Derikito. Incrível. Eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham que vai ser. Mano, eu tenho praticamente certeza que vai ser MW4. E... É. Isso, como eu falei, me deixa muito feliz. Ó, pelo menos veio esse explosivo aqui, né? Não é um carcete essa arma desgraçada. Esse aqui eu também... Provavelmente eu não vou sa... Ah, não. O cara não fez isso. Ele não fez eu voltar uma arma, né, mano? Vai tomar no cu. Eu fico de cara com essas porra, velho. Beleza. Beleza. Ok. Ok. Filha de uma puta, velho! Ah, mano, tá de brincadeira, mano. Eu tento não ficar tão puto no jogo, tá ligado? Eu falo, não, dessa vez vamos gravar um vídeo mais suave. Sabe, o pessoal não quer ver o... Quer dizer, com certeza eles querem ver o puto, né? Ó, por favor, morre. Obrigado. Quase eu me mato junto. Puta que pariu. Depois eu saio pelas ruas, cometo crimes, tá ligado? Aí eu sou errado. Ah, não. Você é errado, intolerante. Vai tomar toda vez isso. O meu controle eu não aguento mais, cara. Não dá mais. Ontem eu postei um vídeo de BO4, né? Eu vi uma galera falando Nossa, Dereck, sua voz tá diferente, pai. Sabe o que aconteceu? Não sei se vocês leram a descrição, mas, tipo assim, eu já tava meio gripado. Eu tô meio gripado ainda, só que eu tava meio estranho porque eu gravei aquele vídeo de manhã, velho. E geralmente eu gravo de tarde, né? E de tarde eu tô mais inspirado pra falar, pra, sei lá, gritar, né? Então, de manhã eu tava meio sonolento ainda, tá ligado? Era um vídeo pós-comentado também. Então eu não tinha muito o que falar, tipo, What? Tá ligado? Então, sei lá. Né, controle? Você não vai ficar... Ah, não. Puta que pariu. Eu bati nele, tipo, pra falar. Ele, né? Deu uma quebrada. Mentira. Não que... Ah. Puta que pariu. Começa já assim, velho. Eu só queria jogar com brasileiro, sabe? Essa conexão realmente está fantástica. Os caras têm muita vantagem, mano. Os caras enxergam você muito antes. Olha o cara... Onde o cara tava camperando? Ah, nossa senhora. Se eu desse um turn on nesse cara... Mas puta que... Quer dizer, eu dei um turn on, mas eu ia dar turn on no outra pessoa também, entendeu? Ó, esse mapa aqui é de neve, né, cara? Olha lá. Isso tá representando o coração das mulheres quando falam comigo. Bem frias, viu? Puta que pariu. Ninguém me dá bola. Também representa, né, o cenário atual. Eu com frio pra caralho, doente. Puta que par... Vocês viram onde eu tava? Eu tava muito atrás da parede, velho. Meu Deus. Quando eu falo da conexão... Não, Derek, você está chorando. Vai tomar no cu, cara. Puta que pariu. Só queria jogar com um brasileiro. Só isso. Estaria ótimo, cara. Estaria muito bom mesmo. Uh! Nossa, matei. Nossa senhora. Olha o streak que eu tô. Ai, meu Deus. Nossa... Ah, tá. Eu pensei que eu tinha dado um colátrio aqui... Nos caras. Mas tudo bem. Uh! Meu Deus, eu tô jogando muito, velho. O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Pera aí. Porra, eu matei acho que uns seis caras, mano. Em, sei lá, dez... Mentira. Eu acho que não tão pouco tempo assim. Mas porque eu matei muito nego, eu matei. Host My... Mano, toda vez tem que dar Host My Grinch até no Ghosts. Nossa! Se fudeiro. Se fudeiro, eu sou o Host. Meu Deus. Todos gringos e eu BR. Peguei o Host. É nóis. Olha só. Que beleza, né, mano? Você atira, o tiro pega. Nossa! Tinha até esquecido. Como era essa sensação aqui no Ghosts? Aqui. Nossa! Eu acho que eu errei o primeiro. Puta que pariu. Se ele me dar uma facada, eu ia... Nossa! Eu ia pular no prédio, mano. Eu ia ser o peixe do atum lá. Porra! Ó! Nossa, eu errei a primeira. Que vergonha. Ah, mas é isso. Pelo amor de Deus. Eu não vou jogar mais, sabe por quê? Porque se eu perder a próxima, eu vou ficar muito mais puto e eu vou quebrar o controle com certeza. E ó, como eu comecei um vídeo com um tweet, eu vou encerrar o vídeo com um tweet também que eu tuitei há 12 horas atrás, eu estava indo mimir, entendeu? E eu tuitei assim, indo dormir pensando nela. E não me importa se ela está dando pra outro. Se ela está feliz, o que posso fazer? Durma bem, meu amor. Hashtag fui de berço. Câmbio desliga. Pois é, né, cara? Se ela está feliz, o que eu posso fazer, não é mesmo? É triste, cara. É triste. Às vezes, o amor da sua vida está dando pra outro. Acontece. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu gostei pra me ajudar a superar essa garota, né, cara? Ela está dando pra outro, cara. Meu Deus do céu. Mas o que importa é que na minha mente a gente é namorado ainda, beleza? Ai, ai, mulheres de franjinha, né, cara? Puta que pare. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. É nóis, falou. E fui.